canal Júnior Saudade, aqui você encontra os melhores CDs. O trio legado está on, DJ Rafael Saudade, DJ Juninho Consagrado e o covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Alô, DJ, Rafael Saudade. Alô, distrito! O show é com você. Tu sabe, filho. Sei que de tantas que eu fiz. É a primeira no Astra. Olha só! Bora dançar, família! Eu senti o desprazer. Sei que estava errado. Legado, Siqueira Retro. Legado, Siqueira Retro. Saudade. Pra me satisfazer. Embora tudo tenha seu preço. Eu sei que não mereço a vida sem você. Embora tudo tenha seu preço. Eu sei que não mereço a vida sem você. você. Pode vir. Para dançar, família! Mas a minha vida mudou. A minha vida mudou. Meu amor aumentou. Sempre, cara. Se você está sem amor, volta pra mim. E a saudade! Mas a minha vida mudou. E o meu amor aumentou. Se você está sem amor, volta pra mim. Égua do som E com certeza essa música aí, ela diz tudo Isso é pra você, Dodô Pode crer É, meu irmão Porque se você quer o perdão de Deus Você tem que perdoar o próximo, gente Porque se você não perdoar o próximo O perdão de Deus não vem, tá? Pode crer Tudo bem, assim eu peço Eu sei que não mereço A vida sem você DJ Rafael Eu saudade Legado E tudo que o meu coração Sentia Saudade Você trazia Sua alegria Sua alegria de viver Quando eu consigo te esquecer Aqui está Aqui está o legado O maior show de saudade de todos os tempos Vem 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 Para os meus braços, meu amor Hoje, amanhã ou quando for Mas volte logo, por favor Mas volte logo, por favor Traz Pra mim um novo amanhecer Pra mim um novo amanhecer Sua alegria de viver Pois não consigo Pois não consigo te esquecer Pois não consigo te esquecer Amigo Amigo DJ Francis aí Francis Moreno Aqui com a gente também Galera do Master Segurança, curtido, legado O nosso, muito obrigado Valeu As coisas mais lindas Você foi Nosso patrão Lambissal Homem do transporte de Ananideua Bora Lambissal Forte abraço, Boninho Ele está aqui Você foi A minha última esperança O meu sonho de criança Fantasias te marcaram DJ Hudson 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 Pressão E aí da turma dos 100 Aqui com a gente Obrigado, meu irmão Nosso amigo Luiz O Brocos Dorme sujo Deu águas lindas aí, ó A água dorme sujo, meu irmão Ontem eu dormi sujo Porque não tinha água Lá em casa Lá na Vila Nova tinha, né Você foi A coisa mais antiga Além de amor Amiga Eu moro ali de Porco Louro Lá do Icuí Lá do Ofeganistão Aqui com a gente também, meu irmão O papai do Dodô Ele já tá doidão já Legado Legado Siqueira Retro Ele chegou Legado Siqueira Retro O pássaro de fogo da saudade Lá do Icuí E agora? Agora Se eu criei Lá do Icuí Alô, Alex Para pra cima, mano Não te fai de doido, caceteiro Com vontade de voltar Domingo pretendo ir à praia Somente contigo Lá no Caribe Lá no Caribe, em Barca Arena É tudo de bom Lá é que vamos viver Nosso amor proibido Se você saltasse o amor Que eu tenho guardado Raulã FM Stereo Você esqueceria tudo pra ficar do meu lado Bora, caceteiro Amigo Fabinho Fabinho, celebridade aí E dessa primeira-dama Eliane Eliane Lima Abraço do nosso amigo Loro Mix Lá do Mosqueiro Itaqui Casal celebridade Oh, meu amor Bora bebê, pode chacar Oh, meu amor O trio peso pesado da saudade do legado Você esqueceria o mundo Que esqueceria a dor E voltava aos meus braços correndo Me chamando de amor Oh, meu amor Oh, meu amor DJ Rafael Saudade DJ Rafael Levando a saudade direto no seu coração Olha Meus olhos tristes Seu amigo Valdeci Projetos O cara que comanda aí o distrito, com certeza Tá aqui com a gente hoje conhecendo o nosso legado, hein? Obrigado a você, Valdeci Ele é seu grande amor, meu irmão Estou aqui no legado, obrigado, meu irmão Valeu, Valdeci Olha só Se tu me abandonar, gata Eu sou capaz de morrer Vou capaz de morrer Nega, morrer Rapaz, tem cara que quando a mulher deixa ele O cara quer se matar, meu irmão Já pensou, negão? Vou sofrer Olha só Sem você não existo Sou pobre, esponhador Sem carinho e sem amor Por Deus, outra vez te peço Alô, Bia 1 Sempre no legado Siqueira Retro É verdade, hein? Nossa amiga Bia 1 chegando agora pra curtir Tá desde ontem Afinal de contas, tá desde sábado no palácio, viu? Ô mulher pra ter dinheiro, velho Você é o que eu acho que é Ela é o Alex Bora, Alex Bora beber, meu irmão Olha só Sem você não existo Sou pobre, sonhador Sem carinho e sem amor Por Deus, outra vez te peço Lá que tudo bem vem pra Nosso amigo Maguila Ele toda comitiva no legado Obrigado, Maguila Faço tudo pra te encontrar Bora, meu legado Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Bora, Loro Mixer Homem do Mosqueiro Às vezes a hora Chamando o trem meu Alabor A você me dediquei E meu amor te entreguei Legado Siqueira Retro Minha amiga Te amo, ai linda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Hoje dando aquele apoio pra gente Nessa parceria Nosso amigo Preto Aí das estruturas Ainda vem o JL Magalhães Toda comitiva aí do Iverson Nessa parceria com a gente do Legado Muito obrigado de coração A toda a galera, viu? Valeu! O trio Legado está on DJ Rafael Saudade DJ Juninho Consagrado E o Covarde da Saudade DJ Paulinho Boy Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Olha só! Olha gente, amanhã Amanhã nossa festa continua Lá no Balneário Cacimba, viu gente? Ali no Satélite Você é um convidado especial também, viu? Pra curtir esse lançamento Lá na Cacimba, no Satélite, tá? Começando dez da manhã por lá Banho de garapé A gente vai até altas horas por lá, meu irmão Amanhã Cacimba! Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Diz aí, coxinha Quem é que tá chegando É o Louro Prestação Sim Tudo foi assim Bora Louro Prestação Olha só os Nike da Saudade aqui Os amigos do Guamá Juntos e misturados Com a família Leo Das Teses Toda comitiva do Legado Nosso muito obrigado, hein? Bora, Nike Bora pra cima! E depois me deixou Então Saudade Porque você Porque você me acostumou A gostar de você Pra depois me deixar Jogado por aí Sentindo a falta Dos carinhos seus Agora Sem rumo e afeto Sigo tão sozinho Nosso amigo Eduardo 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 É verdade Aqui com a gente Os amigos da Alameda Bela Do Distrito Aqui com a gente Toda comitiva Obrigado, hein? O nosso legado Chega no Astra Aqui no Distrito A galera já super lotando Nossa festa, meu irmão É verdade, hein? Vamos lá Oi Olha, dia 15, gente Todo mundo no casota O nosso legado Vai tá por lá, hein? Te prepara Pra fortes emoções E aí? A Bia nem vai Foi assim Você olhou pra mim E me fez sentir o amor Entrou Em meu coração Zangou do meu amor E depois me deixou Ele chegou Legado Siqueira Retro Me acostumou a gostar de você Pra depois me deixar Jogado por aí Sentindo a falta Siqueira Retro O legado Agora é legado Siqueira Retro Tão sozinho Gritando e chamando Meu bem Vem dizer DJ Rafael Meu saudade Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Tomate! Eu sou mais uma Eita esse legado É uma loucura Meu irmão Como eu queria ser O amor de um belo rapaz Dá Ah, voltou o mundo Com ele Oitenta dias ou mais Ah, como eu queria ter O amor Nosso amigo Babu Ei Babu, forte abraço Maninho Dá Ah, voltou o mundo Com ele Oitenta dias ou mais Alô, Dodô O gordinho gostoso Do Rubi Saudade É monge Ele veio Ele tá amanhecido Tô sabendo que ele tá amanhecido Ele tá rouco Ele tem gritado horrores No recreio Eu já conheço Bora, Dodô! Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar Minha cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dá Ah, voltou o mundo Nossa amiga Paloma Viana Os amigos lá da Santa Terezinha Do Jurunas Aqui com a gente Ela é o seu filho Raje Aê Paloma A mulher do Vero Peso Meu irmão Tá aqui, ó Obrigado Ainda gosto de você, viu? Ainda penso em você Ela passei pra Kelly 3D Também é a Gabi Portelho A Gleice E o Breno Também é o Léo E o Mau Aí, ó Toda comitiva No legado E começar Tudo Tudo Outra vez E aí, Alex Qual é a parada, meu irmão? Eu sei que você O ordinário Pensa em mim Eu sei que você Ainda Seu amigo Fabinho E celebridade Ele e a sua primeira dama A Eliane Dima Recebendo os abraços Do Rafael Obrigado pela presença, tá? Porque o amor Entre nós Ainda não morreu Um, dois, três Jovem Amor Vamos recomeçar Para recomeçar Foi só um engano Eu pedi perdão Vamos voltar Sem você Eu sou muito sozinho Volta pro nosso ninho E não vamos mais separar DJ Rafael Saudade De Barca Arena Para o mundo Oh, minha parcarena Eu sei que você Também pensa em mim Eu sei que você Ainda não me esqueceu Sinto que erramos demais Em nos separar Porque o amor Entre nós Ainda não morreu Vem amor Vamos recomeçar Foi só um engano Vamos voltar Vamos voltar Sem você Olha a família Sextou Eu vou em forço A galera curtindo Só na manhã Nossa festa A gente no comecinho Hoje no clube ar Já recebendo de braços A besta Nossa parede Nosso legado Chega pra fazer onda Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Nosso amor é tão imerso Que nem mesmo o tempo Pode apagar É doido Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Nada que aqui se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar DJ Rafael DJ Rafael Comanda o sucesso É de pensar Como é que é, Siqueira? Eu te amo DJ Rafael Comanda o sucesso Eu também te amo Eita, meu gordo Saudade de ti Eu te quero Eu também te quero Vem pro legado Do maior show De saudade De todos os tempos DJ Siqueira Peso pesado Primeiro lugar Comprovado por você Nosso amor é tão imerso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade É de cantar Eita, meu legado Eu te amo Olha amanhã Todo mundo lá cá Simba, viu gente? Ali no Satete Nossa ressaca Eu sou convidado Eu também te quero Eu também te quero Eu também te quero Eu quero em você Quando eu sou tanta canção Além do as festinhas As festinhas no interior Agora é o legado Siqueira Retro E aí? Nosso amigo Jota Ele é Morena Digital Aqui com a gente Com o DJ Papu Nossos amigos Curtiram o nosso legado Obrigado pela presença Sique essa vontade Tentei te acertar Bora Alex Bora bebê Alex Qual foi, meu irmão? Meu irmão Não te liga Oi! Abraço pessoal Galera do Cavalcante Da Rua F Os amigos do Distrito Na verdade Os amigos especial O Aguinaldo Ele que é fã do legado Nosso muito obrigado A você, meu irmão Aguinaldo Sente a vontade, viu mano? Forte abraço a você, cara Obrigado Hoje viva a solida Vamos lá Oh, meu Deus Eita, já tá paidego A nossa festa por aqui No comecinho, gente E tanta saudade A gente vai pra cima, senhor Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Aonde, cara? Nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto É muito grande Você vem Não sei de onde Sou forte O pão É o lago Ação Toda vez que chego perto Sua viagem se vai Olha só Nosso amigo Anderson Seu nome menina Nosso amigo motora Anderson Da professora France É verdade É toda comitiva aí Nosso amigo Anderson O primo do Edson Solinha, meu irmão É verdade Eu sinto saudade É demais Meu Deus Amigo da Bia Menina Amo você Coragem Eu andei demais A procurar O que vim no seu olhar Saudade, meu irmão Olha só os Nike Os Nike dá saudade A galera do Guamá também Que tá ali com a gente Um forte abraço Toda essa galera É muito gelo É muito pacote Muito whisky Batilha de maracujá Leite de onça E uma bebida criada pelo Dodô 50 uki suco de morango Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você É com essa aqui O Dodô dá valor aí Laura Laura Eu vivo andando nas ruas Sonhando contigo As minhas noites são frias Sem o teu abrigo É E o meu coração Sozinho não pode ficar Laura Laura Eu não consigo entender Os teus sentimentos Nossas brigas de amor É um castigo Que soltra as tormentos E o meu coração De tanta solidão Vai transbordar Laura Me traz o calor Desse amor Nos teus beijos Agora a gente está gravando Um CD ao vivo aqui Você que queira seu abraço Tá gente Já começamos a gravar O CD ao vivo aqui Tá gente Você que queira seu abraço Chega junto aqui Que a gente vai mandar Com muito carinho Logo logo A gente vai divulgar O CD ao vivo aí Na página E também no Youtube Né meu irmão O canal DJ Siqueira The Best Lá você vai encontrar Os melhores CDs Da festa Do nosso legado Tá Pode querer Laura Chega junto E pede seu abraço aqui Eu vivo andando nas ruas Sonhando contigo As minhas noites são frias Sem o teu abrigo E o meu coração Sozinho não pode vir Legado Siqueira Retro Laura Eu não consigo entender Os teus sentimentos Nossa amiga Chega o Fábio Fábio Montador Aí de móveis Também a galera Do grupo Dorme Sujo Dorme da galera Aqui no legado Forte abraço Pensado Rafael Obrigado Bora curtir A paz A paz quando uma relação Acaba Fica só de lembranças Aí o cara fica Relembrando Chorando Amor que vai É saudade que vem Quando conheci você Amigo Silvio Amigo Silvio 24 horas no ar Não vejo pra gente Se amar Não demora Eduardo Eduardo Eberton Sene A galera Meio da Bela No distrito aí Obrigado Sozinho Vou chorar Macos de Marcelino Recém-casado Agora que vai começar Teu círculo O tempo foi bastante E cada vez vai se amando Eu aprendi Seu só de você E não Não demore tanto Sempre só Se eu vou sofrer Vai, volte De novo E não Esqueça de mim O amor é lindo Eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Não vou esperar Não importa o tempo Do que passar DJ Rafael Saudade De Barca Arena Para o mundo Sabem que o Renatinho Também a Paulinha O Nildo Amanda Juninho Também a Laiane Altuda Estão curtindo o legado Segueira Retro Nosso muito obrigado A toda a galera Abraço especial do Rafael Obrigado meninas Legado Legado Siqueira Retro E tudo enfim Foi felicidade Eita meu irmão Os domes sujos Pense Eita até doido Não demore tanto Pode crer Esse amigo DJ Tiagão O cara que faz parte Do Dorme Sujo Com certeza DJ oficial Dessa galera Recebendo os abraços De toda a galera Obrigado Tiagão Ariane O Flávio de Colares Estou aqui Olha só DJ Rafael Vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar De você partir Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar De você partir Te juro Pois não saberei viver De joelho Fico aos teus pés Mas não vá Amor te peço Fabinho Celebridade Ele é Eliane Lima Aqui com a gente Obrigado Junto com o Loro Mixer O acelerado Como dizia o Siqueira O que vai ser de mim E diz que não vai mais fazer Se comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas E abraça forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Vai lá pra cima Vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar De você partir Te juro Pois não saberei viver Daqui a pouquinho Aquela saudade Agarradinha Daqui a pouquinho Aquela saudade Pra beijar na boca Porque eu só gosto De dançar assim Beijando Baixa graça Pera lá Cadê a galera do Pai Sandu? Joga a mãozinha pra cima aí E a galera do Remo Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E balança aí Nervosa demais Não é assim que a gente vai Resolver essa situação Nem adianta se descabelar Querer fazer barrafa agora Só vai complicar Ciúme é normal Quando se trata de Legado Siqueira Retro Legado Siqueira Retro Aquela garota Não tem nada a ver Eu sou fissurado O meu bem em você É a linha da cunhada De um amigo meu Eu tava lhe ensinando A toca violão E você chegou Na hora do refrão Aquela posição É de tudo natural O meu bem em você É de tudo natural É de tudo natural É de tudo natural É de tudo natural Só no caqueado, caqueado Fale tudo agora Fale se me amas e tu fala E não puxas de mim agora Agora que começou a esquentar o bagulho aqui, meu irmão Bora pra cima, meu legado Não adianta fugir, fugir, fugir Mas fale tudo agora Fale se me amas e tu fala E não puxas de mim agora Pense um pouco, pare de fugir Pare de tentar me esquecer Não adianta fugir, 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 fugir Fale tudo agora Maurício e Edila O casal legado Do Pará Eita, meu Maurício Meu Aninho e o Maurício, também a Edila É verdade, os amigos do Rafael Saudade Estiveram ontem lá no Calamazu Bora, Maurício, fora pra cá Bora beber, meu irmão Tu quer ficar rico nesse carro, meu irmão É doido E sentir tanta emoção Eu não sei se é a luz Ou paixão Ou outra paixão Que nos faz Beleza E sentir tanta emoção Fale tudo agora Fale se me amas e tu fala E não puxas de mim Agora pense um pouco e pare de mentir Pare de tentar me esquecer Não adianta fugir A noite vai ser boa Tudo vai rolar Tem festa no mormaço Show no africambar Conta aí! Lá no Bora Bora O pagode vai rolar Prega corre solto O meu lar As meninas do Lapinha Dançando de calcinha Garotas de flagrante Manila e Valdeci Projetos Ele é seu grande amor Aqui com a gente Obrigado, meu irmão Eu não falei que ele vinha Eu te prometo Ela viciado já A noite vai ser boa E tudo vai rolar A parte é claro Que elas vão estar Fechou na pororoca E no calamazú O prega corre solto No Brasil de norte a sul Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Tupinambá Pobre sonho Rupia tocar Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Pobre sonho Rupia tocar A noite vai ser boa E tudo vai rolar Tem festa no Murmá Se o show não fica ambar Lá no Bora Bora O pagode vai rolar O prega corre solto No Oneular As meninas do Lapinha Dançando de calcinha Caretas de programa No Uno com motiva Tá junto no Pompírio Artistas no Xodó Essa noite promete Eu não vou ficar só A noite vai ser boa E tudo vai rolar No rola pra teclar Que elas vão estar Fechou na pororoca E no Calama Azul O brega corre solto No Brasil De norte a sul Na madrugada DJ Rafael É Thiago Vai lá pra cima meu filho Daqui a pouquinho tem a saudade Vem gente Já já te toca Uma saudade gostosa É pra você Vamos lá Vamos lá DJ Ivan Macedo Pode crer mano Nosso amigo, um salve aí pros Os barbeiros aí da barbearia Camarote, aí do corte Os amigos do Aura Um salve aí pros barbeiros da barbearia Aí do Camarote, do corte, do Aura Toda comitiva aí com o Loro Mix O cara que responde o mosqueiro, meu irmão É verdade, hein? Valeu! O trio legado está on DJ O trio legado está on DJ Rafael Saudade DJ Juninho Consagrado E o covarde da saudade DJ Paulinho Boy Bora coxar, bora coxar, bora coxar Daqui a pouquinho que dá saudade, viu, gente? Já, já, meu irmão Bora coxar Tudo esquecido Tudo acabou Tudo que tudo acabou Será que acabou mesmo? Pra me aceitar o fim do nosso Será que eu não tava porra aí, meu irmão? Os sentimentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Eu posso esquecer o mal que me fez Lembro que choro Pega do Rubi Aqui com a gente Obrigado, amigo E só me fez sofrer Então vai embora Vai se arrepender Então Bora dançar, família Bora dançar, família Bora Legado 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 Siqueira Retro DJ Rafael Saudade Os amigos de Nhangapi também Estão desde sábado do lançamento, meu irmão Eu posso esquecer Parei de beber pra sempre Eu só me fiz sofrer É sério Vai embora De se arrepender Então Eu te digiro Galera de Castanhal, hein? A visão da Tote que está chegando aí Lá no APU, gente Lá no APP Te prepara pra fortes emoções lá, meu irmão Olha aí, Tiagão Luiz DJ Rafael DJ Rafael Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Meu irmão, pelo amor de Deus Cada um pro seu lado agora DJ Francis Moreno E o Carlos Everton Aí da Master Seguran E quem vai se render Em nome desse amor Arrasou E fazer de conta Que ninguém errou O Snipe da Saudade Começando outra vez Uhul Toda uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo Sofrendo com o tempo perdido Oh, 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 oh Vem, Juliana Marques Olha Olha nós aí Sabe que o Fabinho Celebridade Ele e a Eliane Lima Ao lado do Louro Mix Muito gelo Muito gelo É Empresário fortíssimo Bora, Fabinho E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Será que meu irmão Começando Vem, meu pai Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Os amigos de Bragança Arrebentando também com a gente Nosso muito obrigado, viu Galera de Bragança que sempre acompanhou o trabalho do Siqueira E quando chegava o Siqueirão em Bragança Era sucesso, meu irmão Aguarde o legado lá em Bragança, viu, meu irmão Lá no Jiquiri Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos A população Que se ama Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Deixa vem pra eu não esquecer Até que um belo dia Esse dia chega Chega a chamar Homem da carne, meu irmão Chamou de amor E a boca com ela Homem da carne de Nhangapia Fala que acabou Pode crer É verdade Vai Alex, para de fumar Meu sofrimento Isso ainda vai te matar Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos Eita, só no acolchadinho No legado, meu irmão Já já tem a saudade, viu? A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim nem passa Na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando Aquele nome que chama Os amigos aí do Pai de da Saudade A galera do Aura O casal JM Recebendo os abraços do Rafa Obrigado, hein? O gerente Rada Os amigos do Treme Teme Nossa, muito obrigado, Rada Valeu, mano Tamo junto Tamo junto Tu quer ir, vai Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Nem me lembro Quando foi a última vez Quando pensei Que estava apaixonado Você sempre vira Pro outro lado E eu Bora, Dodô do Rubi Enquanto você dorme Enquanto você dorme Penso em nós dois Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou meu sonho em pesadinhos Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você me percebeu Mas já faz tempo que acabou E a galera tá falando Pega sua roupa e vai embora Te ver Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher É mesmo, é? É Mas eu sei Pega sua roupa e vai embora Não sabe, não sabe Sabe que é o maluquinho também Odaz Os amigos do Megstar Não sabe, não sabe Aqui com a gente no Legado Forte abraço especial Tem um Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Pegar o meu nome O site oficial do Arrocha Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou meu sonho em pesadinhos Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você me percebeu Mas já faz tempo que acabou Olha só Pega sua roupa Galera de Bragança Forte abraço especial Essa galera, viu? Arrebentando o legado, hein? Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher Amigo netinho da minha cárcia Aqui, obrigado Pega sua roupa e vai embora De vez Você não sabe Legado Siqueira Retro Legado Siqueira Retro Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Num lugar sem sob medida Com uma mini cópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem 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 Neném Que eu quero só você Vem Neném Eu quero só você E mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração Já tá dizendo amém Dizendo amém Gente, amanhã Segunda-feira Ressaca Vai acontecer lá no Balneário Cacimba Ali no satélite Viu gente Vou ser o convidado Viu O nosso legado Pela primeira vez Por lá E vai ser sucesso Vai morrar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Num lugar sem sob medida Com uma mini cópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Eu lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Bora Nike Meu amor eu não vou mais chorar É Estou apaixonado É Loro Mix É muita onda Alguém Você sentirá Que eu posso ser Só quem sabe Canta bem alto Essa música aí É doido Eu já refiz meu caminho Amigo Rada Gerente Aí do treme treme Né meu irmão Alô Rada Você já perdeu Seu Valdecido Pai Pai do Sequeira Meu irmão Sabe que eu pelou das estruturas Homem que comanda com certeza As maiores estruturas Do estado do Pará Abraço especial Obrigado meu irmão Eu sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro direito Enquanto existia ilusão Tô ligando agora pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por outro alguém Você sentirá Que eu posso ser de outra pessoa Bate demais Eu já refiz meu caminho Nosso amigo Júnior Júnior Dandara Também a Cláudia E o Camapu Família aí Do Campo São Miguel Os amigos do Curuçambá Recebendo os abraços De toda a equipe do Legado O nosso muito obrigado Forte abraço especial Galera do apoio do Legado aí Eu já refiz meu caminho Manda um abraço aí pra Jennifer Também a Jéssica, a Cássia A Dayana e o Pipico Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer É tarde demais Linda seu carinho Devagarinho Mata meu desejo Com os teus beijos Numa ânsia louca Que faço minha mulher Quero ser seu duro Toda essa noite Me cansa de gozo Os seus ações Se entrega minha foto Na manha, na manha E você Já tem um pacote aí na mesa É, come Mas tudo isso é obter Tá de férias E aí E o Dodô já tá no doze Pra ali Sonhando De eu te amar Ah, não vou te intimidar Meu irmão Já bateu a pressão nele Pra te ver Me dá seu carinho Devagarinho Mata meu desejo Com os teus beijos Numa ânsia louca Que faço minha mulher Aí o DJ Romulo Romulo de Tomé, né De Tomé Azul Aí juntamente com o Genival Genival Tavares Aqui com a gente Recebendo os abraços Obrigado, hein Entregar meu corpo Fazer o que você quer Mas tudo isso é obsessão Que eu vivo a imaginar A fantasia de amor com você Sonhando um dia eu te amar Mas tudo isso é obsessão Que eu vivo a imaginar Olha quem chegou Esse amigo Vereador Aldeci Também a Jéssica Promoções O Pique A da Fronteira Deus Proverá Do 40 Horas Juntamente com o Michael Cabeção do Cruçambai Bota a comitiva aí Esse é o legado, meu irmão O legado chega Pra tocar a saudade original Bora, meu filho Brotão raios quando luas Num sorriso cativante Encurtando mais distante Capacejo da terra firme aí Aí Capacejo Tomando fera A pau pensava que o Fabinho Não dançava Ele dança, né? Não é, Louro? A Manel Tu és tão bela Ai Quanto fera criatura Bora, J. Francis Forte abraço, Maninho E aí Francis Moreno, né? Amadura Olhos de serpente És todo mal na semente Que desejo Que desejo em mim brotar És a sede mais ardente Que se fez Um jardim meu de fé Se estou errando certo Sabe, sou eu Mais ninguém Nesse mundo dos incertos És o... Eu só vim com a Luísa Aí da rua cá Só na manha com os amigos Obrigado! Sabe, sou eu Mais ninguém Nesse mundo dos incertos És o mal Que me faz bem No entanto És tão bela Quanto fera criatura Tens garras de carcara Corpo de fruta madura Olhos de serpente És todo mal na semente Que desejo Que desejo em mim brotar És a sede mais ardente Quem se fez Um jardim meu de fé DJ Romeler Romeler Miller Sound Hoje no legado Obrigado, DJ Sabe, sou eu Mais ninguém Nesse mundo dos incertos És o mal Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Chegou um rei, meu irmão Com todo um grande amor Galera de Bragança aí, ô! Foi você Quem me deixou Não vai dançar, negão Pensando em Só tô te olhando Um amor maior Que o meu Quando você foi embora Os dias pra mim Foram tristes demais Nossa amiga Adriana também Toda comitiva da Águas Lindas Hoje no legado Forte abraço especial Obrigado É maninho Lambissal também Homem do transporte Salão Lambissal Que volte logo Pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor For sincero, meu bem Não me interessa você Vivendo comigo Pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo Pra mim Raulã FM Stereo A gente faz o som Você cria as imagens Quando você foi embora Os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo Tenta esquecer Aquele teu antigo amor Procura esquecer Querida DJ Rafael E pelo amor E pelo amor de Deus Vem para os braços meus E eu te darei tudo E eu te darei É A minha vida Eu vou te dar O amor maior Gente, ainda temos as camisas Aqui ao lado, gente As camisas com a marca Do Siqueira Retro Também tem os bonés Também tem as taças Pra você beber Essa cervejinha bem gelada Tá, gente? Chega junto aqui Ao lado da caixa E fala com o Miro Ou com a Márcia, tá? Eu hei de te levar Pra você ficar bonitão Pra muito mais Amor te dar Bora pra cima, Alexi! E quando o meu amor De amor Vamos Vamos brincar Pra cada beijo teu Mil beijos Vou te dar Tenta esquecer Aquele teu antigo amor Eu vou te dar O amor O amor maior Gente, detalhe importante Que amanhã, segunda-feira A nossa resseca Na Cacimba No satélite, viu? O Alexi vai levar Toda a galera Com a gente pra lá Quero ver Os Nike Dá saudade também Amanhã na Cacimba, viu? Quero ver A galera do Guamá E te levar Pra muito mais Amor te dar E a saudade Agarradinha, senhor! Música Se você sente saudade De alguém Ofereça essa música Pra ela Já ofereça Pra minha mãe Francimeire Saudade de você, mamãe Muita saudade, viu? Já não dá Pra segurar Mas Deus está preparando A nossa vitória Viu, mamãe? Eu creio É saudade De você É saudade De você É saudade Saudade De você É quatro som A solidão Vem machucar O coração Já quer parar E você Tão longe está Vai em São Paulo Mas eu vou te buscar, mamãe É saudade De você Amor É saudade De você É saudade De você Amor É saudade De você Eu tenho que encontrar Mas não sei Onde você Onde você está Eu chorei Por você Estou chorando Se em algum lugar Você Me ouvir Cantar Pode crer Por você Estou cantando De saudade De você De você Amor De saudade É verdade Meu irmão O nosso legado O nosso legado Chega pra fazer A onda A gente Hoje aqui Clube Astra E hoje Com certeza A galera Já Super Alotando O nosso Clube Astra Aqui no distrito O nosso legado Já é sucesso Meu irmão Galera Tentei Tentei Encontrar Mas não sei Onde você está Eu chorei Por você Estou chorando Se em algum lugar Você Me ouvir Cantar Pode crer Por você Legado Siqueira Retro Saudade Saudade De saudade De você Amor Saudade Meu irmão De saudade De você Para dançar É Dodô Isso é pra você Meu irmão Foi sem querer Que derramei Toda emoção E cerquei Os amigos aí do time Aí do Pitubus Aí da Baixada do Distrito Obrigado Meu irmão Nosso amigo Piquiá Ele e a Jaque Da Fronteira Deus Proverá Também é o Aldeci E a Jéssica Jéssica Promote E o cabeção Toda comitiva Valeu E você Não está por perto Pra poder Me ajudar Aí o casal Show Família Nike Saudade O Leozinho Show E a Fabi Show E você E você Não está por perto Pra poder Me ajudar Hoje eu estou Arrependido Do que fiz Um Bererê Venho te pedir perdão Perdoa a paixão Ai meu coração Tão solitário Sem você Um Bererê Eita que é muita chuva Comente de paixão Não, 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 não Os amigos De Linha Gapim De Castanhal Também Homem da Carne Fribui Obrigado pela presença E você Não está por perto Pra poder Me ajudar Deixar Ainda ganho Teu carinho Vou te amar Do jeito Que me pede Meu coração E o amor está no ar Está no ar Sinto o teu perfume No meu caminho No meu olhar Não pode disfarçar Essa paixão Teu corpo Em minha pele Vai colar Com amor e sem guiar Nossos lençóis Em minha boca Eu guardo Teu senhor O olhar do mundo Deixa estar Deixa estar Deixa correr o amor É Deixa estar Para piquear Que tudo tem seu tempo E você vai saber Os amigos de Bragança Obrigado, hein Valeu Assim como eu só gosto De você O Alex Não pensa não, Bia Ele vai já aprender Seu tempo Alô, Bia 1 Sempre no legado O Siqueira O Siqueira Retro Não pode disfarçar Homem do Mosqueiro Meu irmão Às vezes aurar O corpo em minha pele Vai colar Cadê o Irã, meu irmão Por incendiar Nossos lençóis Cadê o Renatinho Cadê o Renatinho Vai saber Vai gostar Vai gostar Assim como eu só gosto de você Assim como eu só gosto de você Para meu legado Quem é você que eu gosto tanto Que eu não consigo compreender Aí o casal JL Ele é o Dinei aqui Obrigado, meu irmão Se preciso decifrar Estava demorando, meu irmão Ele puxa ela Bora, Dodô Eu sei lá Às vezes me deixa doente Mas tem o dom de me curar E você Você é meu quebra-cabeça Estranha a luz do meu viver A cada dia mais mistério E mais eu gosto de você Você é meu quebra-cabeça Estranha a luz do meu viver Um dia desses eu descubro Qual é a chave de você Legado Siqueira Retro Olha só os seguidores aí Sem coração DJ Alex Lá do Aurá Também os amigos da Saudade Estão aqui com a gente Nosso muito obrigado, hein Valeu, Alex Quem é você que eu gosto tanto Que eu não consigo compreender Às vezes sal, às vezes doce Preciso decifrar você Maliciosa Maliciosa, inocente Anjo, serpente Eu sei lá Às vezes me deixa doente Mas tem o dom de me curar Você é meu quebra-cabeça Estranha a luz do meu viver A cada dia mais mistério E mais eu gosto de você Você é meu quebra-cabeça Estranha a luz do meu viver Um dia desses eu descubro Qual é a chave de você Você é meu quebra-cabeça Estranha a luz do meu viver Rapaz, quando essa mulher Fica mordida De segura, meu irmão É verdade E aí? Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Os amigos saem de Nhangapim De Castanhal, hein E olha, porém de ciúmes E já quer brinhar Vamos lá! Meu amor, você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Vai embora, diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Nossa amiga empada Ei, empada! Oh, meu amor Os amigos da carreira Tremem e temem também Um forte abraço especial, hein E vou te esperar no sorriso O ciúme é culpa da paixão Oh, meu amor É gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo Se inflama Nessa cama Tira a chama Nada apaga esse calor DJ Rafael Eita, minha barcarina Que saudade de você, viu? É verdade Quarta-feira, Rafael em Barcarina Lá no Canipi Em qualquer lugar Bora lá, Alexi Se alguma garota me olha Morre de ciúmes E já quer brigar Meu amor, você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Grande parceiro Louromix Amanhã também na Cacimba, viu? Bora lá, Louro Não te faz de doido O acelerado Devagar, devagar Vale o que quiser que eu não ligo DJ Ilson, pressão, meu irmão Aqui com a gente, toda comitiva O ciúme é culpa da paixão Oh, oh, oh Meu amor É gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo Se inflama Nessa cama Tira a chama Nada apaga esse calor Donnie, DJ, Rafael Queres tu saber Por quem manda e quem foi Pesas tu quem Raulã O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos Chamo você E existe sem paz Bora, Alex digital Alex digital mesmo Sacanagem São vivendo a Deus E aqui um dia vai te ver Minha de mim te vai Para pra cima Ele é a Jaque da Fronteira Deus proverá Também o Aldeci E a Jéssica é a promoter E o nosso amigo Cabeção, meu irmão Arrebentando É muito gelo Muito gelo É muito dinheiro Meu irmão, pelo amor de Deus Pesas tu quem Pesas tu quem Por quem manda e quem foi Parei pra sempre Quarta-feira em Bargareta Vai vir Sino quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos Eu chamo você Eu chamo você Que existe sem paz Com o coração E vendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Nossa amiga Bruna Hoje que ela tá fazendo Aniversário Parabéns a você Bruna Felicidades mil E papai do céu Te abençoe sempre Bruna Parabéns pra você Isso é cara do interior DJ Rafael Hoje eu vou fazer ele recordar Hoje ele vai recordar Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs